E aí, pessoal da VGBR, aqui eu faço o Cacas e hoje eu vou dar as minhas impressões sobre o filme Resident Evil, o capítulo final. Bom, nós fomos convidados a comparecer ao Cinemark, no Shopping Eldorado, pra assistir a pré-estreia do último filme da franquia Resident Evil, é o filme 6, o capítulo final da série. E eu assisti o filme, junto com o pessoal da imprensa, o pessoal do Omelete tava lá, o pessoal do Jogabilidade, o pessoal do Xbox Insights, tava todo mundo lá, um puto evento bacana. Eu vou falar um pouco antes do evento, porque é um dos pontos muito fortes, tipo, você entrava lá no Cinemark, tinha uma cabine pra você testar, jogar o Resident Evil 7 com o VR, tinha o pessoal da Umbrella, Umbrella Ghosts Cosplay, a gente tirou umas fotos bacanas com eles lá, e tudo muito organizado. E tudo isso pra gente assistir, né, o último filme da Mila Jovovich, de Resident Evil. E como foi o filme? Mano, o filme, ele parece aqueles filmes trash dos anos 80, anos 90, cheio de referência de filme trash, Então, é aquela ação desenfreada do começo ao fim, membros sendo decepados e cabeça sendo decepada. E, mano, mó loucura, uns monstros gigantes, uns monstros de asa e tal. E não vou dar, eu vou fazer esse vídeo sem spoilers, tá, só pra vocês saberem o que esperar desse filme, então pode ficar tranquilo. Esse último filme, ele faz uma ligação muito direta com o primeiro filme da série, o que é muito interessante, já que esse é o último filme da série. O primeiro filme, que é o Resident Evil, o hóspede maldito, de 2002, cara. Faz, tipo, muito tempo que saiu, mano. Então, eles fazem essa ligação direta, então tem a Rainha Vermelha, que é do primeiro filme, eles citam a... e eles vão até a Colmeia, lá em Racon City, eles voltam até Racon City. Então, o filme começa certinho da onde o último filme tinha parado, o 5, e aí ele dá essa continuidade, fazendo essa ligação muito forte com o primeiro filme, né. É a... a Alice, ela tem uma missão muito clara nesse, que é de salvar o mundo, porque foi inventado um antivírus pro T-Virus. E ela tem 48 horas pra ativar esse antivírus. 48 horas por quê? Porque dentro de 48 horas, os últimos 4.500 seres humanos que existem no planeta Terra vão morrer. Então, a única forma dela salvar a humanidade é ativando esse vírus antes de todo mundo morrer, senão a espécie humana não vai progredir mais, né. Daí a gente acompanha ela nessa ação desenfreada, mano, tentando chegar até Racon City, chegando lá, tentando entrar na Colmeia, tudo isso em 48 horas que passam muito rápido, mano. O ponto mais forte do filme, com certeza, são as cenas de ação. Caralho, mano, o bagulho é desenfreado, mano. É granadeira, é bazuca, é metralhadora, é moto. Mano, tem um zumbi muito foda, mano. Tem um zumbi que ele é, tipo, gigantão. A coluna dele é exposta, assim, ele tem uns dentão, um olho só vermelho, assim, que, tipo, mostra. Ele lembra muito o Hunter da série dos jogos antigos. E caralho, mano, que bicho foda, mano. E ela tentando matar ele e tal, muito foda, mano. Você tem os zumbis normais, só que aqui eles dão uma carreirinha, né. Ah, e tem uma cena logo no início que eu achei visualmente muito foda, que é um bonequinho virando zumbi. É o primeiro zumbi. E ele vira zumbi meio espírito, assim, meio o grito, tá ligado? Então, eu achei muito, muito, muito interessante isso. Fora essa ligação que ele faz com o primeiro filme, nós temos personagens da série dos filmes que voltam, alguns que voltam, tem personagens novos. Eu não vou dar muito spoiler pra não entregar quem é o personagem que vai dar as caras dessa vez e tal, porque é bem legal isso. O antagonista é o Ian Glenn, né, do Game of Thrones, o Mormont. Ele faz o Dr. Alexander Isaacs. E ele é tipo o cabeça da Umbrella e tal. E ele quer destruir o mundo por um motivo meio religioso e tal. Não vou me prolongar muito, só pra vocês saberem como o filme tá. Ele, obviamente, não é um filme pra ser levado a sério. Ele não tem um puta enredo, uma puta história que se desenvolve, que tem plot twist que você fala, caralho, mano, muito foda. Na verdade, o único plot twist que tem é, na verdade, eu achei bem previsível. Vou falar disso no filme com... No vídeo de... com spoilers. Então o link vai tá aqui. Mas não é aquele filme puta ser levado a sério. Ele me lembra um... Um Velozes e Furiosos 8 misturado com Walking Dead, misturado com o Irmãos Wachowski. Uma loucura da porra, mano. Uma loucura da porra, mano. Quando o personagem morre, daí ele volta, daí ele pega você de novo e tal. E... Então, a ação é basicamente o tema central do filme. Então tudo gira em torno de ter uma boa cena de ação. E falando das cenas de ação, elas são boas cenas. Tipo, eu prefiro a primeira metade do filme, quando tá de dia, e as cenas de ação envolvem só a Mila, que é a Alice, eu acho que... Fica muito boa. É tudo muito boa. Dá pra você entender o que tá acontecendo. A partir do momento que envolvem mais personagens na cena de ação, eu acho que o diretor se perde um pouco. Tipo, tem umas cenas no escuro, e que tem vários personagens que eu não tava entendendo o que tava acontecendo, mano. Morre personagem que você tá nem aí. Você nem sabe quem é. Morreu, mano. Não sei quem é. Aí morre mais um, né? Não sei se é um ou outro que tinha morrido. Porque é muito escuro e é muita loucura. Então, eu acho que da metade pro meio ele se perde aí nas cenas de ação. Então, se você é um fã da série aí de Resident Evil dos filmes, né? Lembrando que não tem nada a ver com os jogos. A personagem Alice não existe nos jogos. O Dr. Alexander Isaacs também não existe nos jogos. É uma umbrela diferente, com um propósito diferente. A Alice mesmo, ela é completamente... Ela é o centro do filme. Ela é a que gira o filme. E ela não existe nos jogos. Então, se for fazer um comparativo com os jogos, você tem referências à coisa dos jogos, ao personagem dos jogos. Principalmente do 456. Você tem criaturas também, que lembram criaturas dos jogos. Mas, assim, nada mais do que isso, tá? É um bom filme de ação. Se você curte ação desenfreada, pouco diálogo, um filme sem perna e cabeça, é um filme trashzão mesmo. Eu curto filme trashzera, que voa sangue, voa cabeça. Então, pra quem curte esse tipo de coisa, puta, mano, é um prato cheio, assim. Dá pra dar boas risadas. Bom, então é isso. Se você curtiu, deixa o seu joinha. Não esquece de se inscrever no canal, que estamos quase atingindo os nossos 40 mil inscritos. E o próximo vídeo aí vai ser com spoilers. Falou, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.